Oi, tudo bem gente? Hoje eu vim gravar o vídeo do chá de bebê, né? Eu tinha prometido pra vocês, só que eu falei que ia fazer um vídeo falando só sobre o chá e outro vídeo do diário, só que eu já tô bem atrasada, hoje já é quinta-feira então eu vou gravar agora, vou falar do chá, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês e já vou colocar o diário também no fim desse vídeo, porque mudanças não tiveram muitas assim, não funcionava essa semana de tão diferente pra eu contar então eu acredito que não vai ficar um vídeo muito longo, acho que dá pra encaixar tudo no mesmo vídeo, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelas lembrancinhas, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês, que eu ia usar no chá de revelação e que não, né? Quem já me acompanha já sabe da história, da minha frustração que não deu pra fazer o chá de revelação mas eu vou reutilizar as coisas, porque não tem lógica também eu descartar, né? Sendo que dá pra usar tranquilo Quanto a tema, eu não escolhi nenhum tema, assim, específico pro chá de bebê por conta disso, porque eu vou usar algumas coisas que eu já tinha outras que eu estou fazendo agora, então não escolhi um tema, assim, certo só o que tem, tá assim, tudo, né? quase que padronizado é a cor, que é rosa, bebê e a maioria das coisas tem lacinho então eu acredito que, né? o foco mesmo vai ser os lacinhos mas não escolhi um tema, não tá? É essa latinha que eu já tinha feito que eu ia utilizar eu imprimi a tagzinha coloquei chá de bebê da princesa Ana Júlia e a data e dentro eu coloquei essas galinhas aqui, ó não sei se vai dar pra vocês verem direitinho tem umas balinhas de coração então ficou assim ficaram assim aí eu fiz também deixa eu ver eu vi na internet, gente, eu achei muito legal essa florzinha aqui, ó, de bala de goma também coloquei a tagzinha tá vendo? e eu mesma que fiz ficou a florzinha de bala de goma assim eu vou comprar um isopor e vou embrulhar ele com esse papel crepom verde também e vou colocar todas as florzinhas de pé pra ficar tipo um canteirinho mesmo assim com essas florzinhas de bala de goma e por último tinha sobrado as balinhas que eu usei nessa latinha aí eu falei assim ah, não sei o que eu vou fazer, né aí eu tinha esses saquinhos aqui em casa e eu fiz isso aqui, ó ficou assim coloquei algumas balinhas só que aí acabou as tagzinhas, né essa tag então eu vou imprimir mais e vou colocar a tagzinha aqui também também vou servir de lembrancinha então, de lembrancinha é isso deixa eu ver aqui o que é mais na decoração, gente eu vou colocar os pompons rosas rosa clara, rosa escuro que eu também já tinha mostrado no diário no diário não, desculpa no vídeo que eu fiz do chá de revelação e eu vou pendurar os pompons e eu tive uma ideia também de colocar fotos eu vou imprimir algumas fotos dessa semana da gestação, né de algum ultrassom e vou colocar atrás como painel, né da mesa decidi não fazer o bolo de fraldas porque a minha tia vai doar o bolo, né pro chá então eu falei assim ah, vai ficar muita informação muita coisa na mesa então eu vou colocar só o bolo que ela deu pra Ana Júlia e as lembrancinhas e eu vou fazer uns docinhos de leite em pó vou colocar nessas tosinhas de brigadeiro também vou pôr na mesa as fotos, gente eu vou colar com esse com esses lacinhos, ó que eu tinha feito coloquei fita dupla face atrás eu vou colar o painel as fotos com esses lacinhos aqui eu terminei também ai, devia ter deixado aberto, né pra ficar mais fácil mas que duro? eu terminei esses lacinhos que também eram do chá pra pessoa tirar foto, né então vou pôr na mesa quem quiser usa quem não quiser não usa e eu não ia usar esses bigodinhos porque não tem nada a ver, né eu achava de uma menina mas não tem lógica também o homem tira foto com lacinho então eu terminei finalizei esses bigodinhos, ó também só pra tirar foto mesmo porque eu não vou investir mais em papelaria pra essa festa então eu não vou fazer aquelas plaquinhas, sabe pra tirar foto estou chegando é uma princesa essas coisas não vou investir mais acho que isso aqui é o suficiente também vai ser um chá bem simples não vou fazer muita coisa então não vou investir mais nada só isso mesmo deixa eu só mostrar acho que vocês também já viram, né mas tudo bem eu vou colocar também na mesa o brigadeiro com essas coisinhas aqui, ó que eu já tinha essas tacinhas também eram pro chá de revelação vou reutilizar tudo então é isso do chá é isso vai ser um almoço, né então não tem muito o que falar e do chá por enquanto é isso talvez eu faça mais faça mais algum vídeo essa semana, né porque eu vou finalizar aqui ainda algumas coisas e eu mostro pra vocês encaixem em algum diário no diário da semana que vem eu encaixo mais alguma coisa referente ao chá mas por enquanto é isso gente estou muito, muito ansiosa porque eu tô com medo dona Júlia nascer, né não surpreender e nascer antes porque eu tô sentindo muita contração contração assim, né de treinamento não contração mesmo do trabalho de parto só que do diário, né já partindo pro diário eu tô com muita dor nas costas muita dor e desce assim aí vai pra perna dando câimbra se eu ficar muito tempo parada quando eu vou dar um passo assim eu já já sinto na hora e eu tô sentindo também que ela tá muito incomodada sabe acho que tá pequeno o espaço pra ela não sei mas apesar que dizem que o útero cresce de acordo com o tamanho do neném, né mas assim eu sinto que ela já tá também agoniada ela passa assim os bracinhos as perninhas e eu sinto tudo nossa tá bem tenso mesmo pra dormir zero, né não tô dormindo nada passou a madrugada a noite acordada não tenho sono não sei porquê porque dizem que grávida o que mais faz é dormir e nessa gravidez o que eu menos fiz foi dormir porque não consigo dormir agora no fim principalmente porque não tem posição deita de um lado deita do outro não dá deita de lado da azia então eu tô com essa dificuldade pra dormir e é isso não aconteceu nada essa semana de diferente o que aconteceu só que a barriga esticou, né eu acho que posso dizer o dobro porque eu estaria mentindo porque a barriga eu realmente não tive barrigão mas assim eu tô me sentindo bem pesada bem cansada pra tudo e a barriga esticou deu uma boa esticada essa semana e do diário da semana 34 é isso ah também agora acabei de lembrar gente já começou a nossa estria aqui do lado eu acabei de ver hoje isso mas né eu tô fazendo o que eu posso passando o óleo até o tutano mas tudo bem né vamos ver no que dá e é isso gente tá tudo bem com a gente com a princesa com o papai também tá tudo bem e eu vou mostrar pra vocês o quarto né quer dizer o andamento do quarto como vocês também já sabem eu tô mostrando aos poucos porque eu tô sem editor então não tenho como inserir as fotos vou mostrar como que tá o papai montou o berço essa semana agora a gente tá esperando o montador vir pra montar o guarda-roupa e é isso ah só vou mostrar pra vocês também o primeiro o primeiro ovo de páscoa da Ana Júlia que na verdade é nosso é a Ana Júlia mesmo coitadinha quando ela nascer só vai nem o papel mas vai estar aqui em casa mas a minha mãe que deu o primeiro ovo de páscoa da Ana Júlia e é isso gente tá tudo bem estamos ansiosos esperando a chegada da princesa eu quero ver se eu consigo comprar as últimas coisas que faltam pra bolsa pra mala maternidade pra eu gravar o vídeo pra vocês e no dia do chá hoje é quinta-feira dia dois o chá é dia doze domingo que vem e eu vou fazer o possível pra gravar lá tudo direitinho mostrar pra vocês e aí eu posto assim que possível tá bom então vamos lá vamos mostrar o quarto peraí então gente hoje a porta tá aberta né toda vez eu começo mostrando a porta papai montou o berço tá vendo e eu já coloquei um monte de coisas porque o guarda-roupa ainda não tá pronto a gente comprou essa banheira ontem também com trocador varão né vamos ver quando o papai vai colocar o varão tá assim essa bagunça mas essa semana eu acredito que eu já coloque tudo em ordem porque vou montar o guarda-roupa aqui nessa parede então vai ser mais fácil pra organizar aí coloquei algumas coisinhas que ela já tem aqui essa trouxa de roupa aqui são todas as roupinhas dela EMG que eu já tinha eu lavei nessa semana eu preciso passar só não comecei a passar ainda porque vou passar né vai ficar sem lugar pra guardar então vou esperar montar o guarda-roupa mas tá assim olha o papai pintou já eu decidi deixar branco mesmo as paredes porque as coisas que ela ganhou né tudo rosa então eu decidi que como kitber essas coisas são rosinhas vou deixar as paredes brancas mesmo até pra não ficar enjoativo e aí com as coisas dela mesmo a gente vai vai deixando dando um tonzinho rosa dando né a cor pro quarto eu vou ver a cortina se eu consigo comprar uma cortininha rosa também que aí já dá aquele destaque né então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que do chá ficou meio confuso né também não mostrei quase nada mas porque vai ser bem simples a mesa só quando estiver montada mesmo pra vocês terem uma ideia do que eu quero de como vai ser então a semana que vem já é o chá e eu mostro tudo pra vocês com detalhes tá bom um beijinho espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal não esquece de dar um joinha pra ajudar a gente na divulgação tá bom um beijinho tchau tchau gente voltei esqueci todo diário a mesma história né esqueço de mostrar a barriga vamos lá essa é a princesa Ana Júlia com 34 semanas dois minutos Tchau, tchau.